Os últimos dois anos foram insanos em relação à liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de imprensa. Nós temos na Jovem Pan, recebemos direto jornalista pedindo nossa cabeça, porque a torneirinha secou. A imprensa, a velha imprensa carcomida, ó, fechou. Não existe... Tem uma coisa muito legal que o pessoal da esquerda tenta rotular, porque eles não têm como argumentarem. Então, você pega lá, por exemplo, vamos do mais baixo até o mais alto. O mais baixo seria o quê? Uma revista fórum, que é uma revista que rotula todo mundo, judia, fala, né, mente sobre as pessoas, enfim, coisa baixíssima. Só tem, cara, militante de esquerda radical. Quando ela tem uma rede Globo, onde você tem muito, 99% das pessoas à esquerda, mas que não tem a porra de um contraponto. Mas não tem um para dar um contraponto. Todos os seus telejornais, tudo que é da Globo, só tem quem não goste e quem defende a esquerda. Aí você fala assim, ah, mas a Jovem Pan, ela é mais à direita. Ela é? Mas todos os programas da Jovem Pan tem alguém de esquerda. Todo mundo ali... Você, todo lugar ali, tem um contraponto. Você assiste a Jovem Pan de manhã, não é a mesma da tarde, não é a mesma da noite, você tem uma diversidade ali de pensamentos. A Jovem Pan faz o mínimo. E eu acho que o que a gente faz, principalmente ali nos pingos, Rica, é o seguinte, a gente não subestima a inteligência da nossa audiência, de quem está do outro lado da tela. Ninguém sobe em pedestal, imagina, Augusto Nunes podia subir em qualquer pedestal, porque o cara é uma lenda do jornalismo, é uma enciclopédia, é espetacular. E ninguém sobe ali e fala, o que nós estamos falando é verdade, só vale o que a gente fala e acabou. A gente fala, olha, tem um outro lado, vocês querem ouvir? Senta aqui, vamos conversar. E o outro lado propõe também olhar as coisas boas que o governo do presidente Bolsonaro faz, porque 24 horas por dia, 7 dias por semana, é a imprensa do 10 piora, melhora vírgula, mas, todavia, no entanto. E nós já criticamos várias vezes o presidente Bolsonaro, falas, políticas... O problema é que a crítica não basta, eles querem a crítica acompanhada de um fascista e genocida, e isso não vai acontecer. Então, assim, e nós não encampamos a narrativa de, ah, Bolsonaro é um antidemocrático que fere a Constituição. Tá, me fala, o que é que ele fez? Não, porque ele é um antidemocrático e ele não respeita a Constituição. Tá, eu já entendi a sua opinião. Mas o quê? Agora eu quero o fato. Agora eu quero o fato. E as pessoas não falam, né? Então, essa retórica inflamada, para alimentar essa bolha hedonista deles, a gente não cai. Eu não consigo achar nem o caminho que eles conseguem imaginar, juro. O que ele faria? Qual é o caminho possível para o Bolsonaro cometer um ato antidemocrático? Ele vai fazer o quê? Ele vai juntar o Exército, invadir o Congresso e tirar... Não tá com o cara, né? E, Rica, e tem uns tweets que a gente vê, tweet, algumas pessoas, jornalistas, até alguns outrora respeitados, que você vê o vídeo, você vê o tweet, você fala, mas isso aqui é um argumento de quinta série, isso aqui não dá nem... Ah, genocida, nazista... Gritaria, né? Então, assim, peraí. Por quê? O que ele vai fazer? Por quê? E seria muito mais interessante para nós, como nação, se houvesse uma oposição propositiva, sem histeria, mas falar, ó, essa política aqui nós não concordamos, por isso, por isso, por isso. Uma imprensa propositiva que apontasse os erros, porque o que acontece é que existem as bolhas, uma que só xinga e a outra que só protege, e isso não é bom. Nós precisamos ter as críticas pontuais e falar, essa política aqui não vai dar certo, essa política aqui promove um Estado maior, essa política aqui promove um Estado menor, de maior independência, e nós, a gente não tem isso. Legenda Adriana Zanotto